Galera, se liga nisso aqui que aconteceu comigo. Eu tava aqui de boa, fui preparar um vídeo pra gravar pra vocês de como linkar o Discord com o Playstation finalmente, porque fui liberado. E de repente eu descobri que parece que a minha conta foi hackeada. Olha aqui na tela como vocês podem tá vendo. Se liga. Do nada me pediram pra logar na minha conta com uma verificação de duas etapas. Eu nunca tive verificação de duas etapas. E detalhe, eu não recebi esse código em dispositivo nenhum. No meu e-mail, no meu celular, não tem nada. Não tem nenhum dispositivo que me gere um código. Já tentei clicar na opção de gerar código de backup, mas nenhuma das senhas que eu coloco vai, nenhum código vai. E, pra minha surpresa, na hora que eu acessei o Play, se liga no que aconteceu aqui também. Pasmem. O Play tava deslogado e pedindo verificação de duas etapas também. E agora? Minha conta foi hackeada? Será que algum bug da Sony ou coisa do gênero? O que será que aconteceu com a minha conta? Bom, vou entrar em contato com a Sony e eu já posto aqui pra vocês o que aconteceu referente a essa conta tá hackeada ou não. Beleza? Bom, a gente vai precisar entrar em contato com o suporte da Sony. A gente tá nessa tela de duas etapas pelo computador que eu lhe mostrei pra vocês. Só que, como eu disse, eu não tenho nenhum código. Então, o que a gente vai fazer? O problema é só receber código. Eu vou clicar aqui embaixo. E nenhuma dessas opções funcionou. Eu não tenho código de backup. Não adianta eu verificar as configurações que ele vai falar pra mim como que eu verifico no Play. E como é que funciona. Então, entrar em contato. E vai ter aqui o link da página de suporte. Se por um acaso tiver XPO, eu mando o link pra vocês aqui na descrição. Manda não. Vou deixar o link na descrição da página de suporte da Sony. Beleza? Clica. Ele vai te mandar pra essa página aqui. Dentro dessa página, você vai ter que identificar qual que é o seu problema. Se é conta, segurança, se é assinatura, se é compras, etc. Conta, no meu caso. E vou colocar assim. Gerenciamento de conta. Conta comprometida. Console Precision Bado. Recuperação de conta. Recuperação de conta. E conta segurança de novo. Verificação de duas etapas. Aí vai abrir essa tela pra mim. E eu vou vir aqui, ó. Falar ali no bate-papo agora. Lembrando que esse bate-papo, por mais que ele fale aqui no site que é das 11h às 21h no horário de Brasilia, ele só funciona a partir do meio-dia, tá? Então, eu vou presteir os dados aqui rapidinho e a 20h já volta. Bom, agora é só a gente esperar um tempinho, né? Porque o atendimento acabou de começar. E sempre vai existir uma fila. Existem 23 clientes na nossa frente. Agora a gente espera. Bom, galera. Deu tudo certo no final das contas. O atendimento da Sony foi excelente. Eu não vou mostrar a conversa aqui pra vocês. Porque eu acho que não tem necessidade. Foi bem básico mesmo. O que aconteceu? Eu esperei na fila de espera. Eu iniciei o atendimento e expliquei o que aconteceu. Que, de repente, a minha conta estava pedindo uma validação de duas etapas que eu não tinha ativado. E eu não recebo esse código em lugar nenhum. Eles pediram alguns dados pessoais. Pediram pra confirmar. Inclusive, eles pediram o serial do console onde eu criei a minha conta. Eu não tenho mais o primeiro console que eu criei a conta. Que foi o meu Play 4. Então, não tinha como. Eles falaram que não serve o console atual. Tem que ser o console onde foi criada a conta. Então, eles pediram algumas informações pessoais. Validar essas informações. E desativaram a validação de duas etapas. Eu recebi dois e-mails. Que são esses aqui que estão aparecendo na tela. E, em sequência, eu fiz a alteração da minha senha, conforme estava solicitando e-mail. E acrescentei algumas etapas de segurança a mais na minha conta. Reativei a validação de duas etapas dessa vez. Só que, dessa vez, eu recebo o código por segurança. Então, o atendimento da Sony realmente ficou de parabéns. Resolveram muito rápido o meu problema. E ainda bem que não fizeram nada além da minha conta. Porque eu percebi que dava pra trocar o e-mail. Além de trocar a senha. E ativar a validação de duas etapas. Provavelmente, alguém ou, tipo, algum erro de sistema aconteceu. E causou esse conflito aí com a minha conta, que nem vocês viram no começo do vídeo. Mas, felizmente, foi solucionado. Então, se você tiver com algum problema, pode entrar em contato com o suporte da Sony. No link que eu deixei aqui embaixo na descrição. E eles vão resolver esse problema, desde que você não tenha feito nada demais ali dentro da sua conta. Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Já deixa seu like aqui embaixo se curtiu esse vídeo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E ativa o sininho pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais!